Eu sou um bloco do dia, vamos lá? Ah, escreve meu canal e compartilhe também. Um bloco do dia e rumo 200 inscritos. E também rumo 900 inscritos, o próximo. Minha meta, tá gente? Compartilhe, vamos lá? Eu tô arrumando meu guarda-roupa, gente. Eu vou ligar a luz porque tá muito escuro, tá? Ficou meu guarda-roupa, vocês? Coloca aqui, minha boa. Minhas bruxas, agora que eu tô arrumando. Eu arrumei minhas calças de jeans. Agora eu vou arrumar minhas bruxas de frio. Tá ok, gente? Vai ser bruxa de frio, de dormir e de sair. Não importa não, minha irmã tá lavando o banheiro. Aí eu tô escutando a voz dela lavando o banheiro. Eu tô arrumando meu guarda-roupa. Desculpe, gente. A minha irmã arrotou, tá, gente? Parece que ele tá arrumadinho já. Só a organização que precisa arrumar organização no armário da gente. Eu já fechei, Isabela. A porta. Olha, já vai começar o inverno. É, essa aula é meia-noite. Legal. Coloca aqui embaixo, gente. Dobrar bem dobradinho, gente. Tá. 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 E as roupas de sair E as bruxas Vou colocar aqui Que fofinho Bruxa de coelhinho Gente Que fofinho Tem um pompomzinho Essa bruxa é de gatinho Gente, que fofuxa De gripe E o olhinho dela é verde Hoje eu arrumei a cozinha Eu lavei prato e colheres Amanhã Isabela Minha irmã E amanhã eu vou dançar Gente, começar a dançar Não sei É o que eu vou dançar Não sei Hoje eu vou dançar Não sei Mas que eu vou dançar Não sei Mas eu vou dançar Já temos Diogo Não sei Não sei O que é É Não sei Vamos lá. Gente, compartilhe com seus amigos, familiares, tá, gente? Esse vídeo. Eu faço assim meu cachecol, eu rodo tudo aqui pra guardar. Vamos lá. 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 colorida, gente. É uma bruxa colorida. É uma bruxa colorida. As meias? Esqueci, gente. Vou colocar aqui a meia de frio. É uma bruxa colorida. É uma bruxa colorida.